29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Fala rapaziada, bom dia pra geral, boa tarde, boa noite, chegando aqui primeiramente. Rapaziada, eu tô aqui na empresa de cenoura, Hortipres, meu nosso amigo Sucatinha, que eu também fui um dos fundadores dessa empresa, era eu, ele e o irmão dele sócio. A gente começou ali, o pessoal aí que me acompanha já tem muito tempo sabe da nossa peleja que foi com isso aqui, pra chegar onde chegou hoje. Ótimo, pressa, cenoura pessoal, ó. Isso aí. E galera, eu vim aqui hoje, o Kátia tinha me chamado pra uma reunião e pediu pra me trazer a minha carretinha pra me levar um carro pra ele que estaria com o motor fundido. E aí eu vim, né, trouxe a carretinha na caminhonete, nem desengatei ela da viagem que eu fiz de trás, que eu fui lá levar essa aveira pra mulher e vim aqui pra essa reunião e levar esse carro com o motor fundido pra ele. Porém, a hora que chegou aqui, não tinha carro com o motor fundido nada, eles fizeram a pegadinha pra mim. Vai ser meu aniversário agora domingo, dia 26 de junho, e eles compraram um presente pra mim. E fizeram a pegadinha aí, ele, o Felipe, o Sucatinha, o Felipe, e o PH também participou, o GFM 0012, participou. O PH não participou do presente assim não, o PH participou do presente só que ele sabia. E o presente tem uma história longa, galera. E vai em cima da carretinha. É isso mesmo, ganhei um carro de presente. Aí eu vou mostrar tudo pra vocês aí. Ele vai, o Felipe não tá aqui hoje, eu queria que ele estivesse, ele teve que ir pra uma reunião lá no Belém. Mas fazeria parte desse vídeo aí o Filipão. Depois o Felipe vai fazer alguns vídeos, a gente vai incrementar em outro vídeo. Ele filmou toda a história desse presente aí. Que eles iam me entregar lá em Mandirituba, no evento lá que o Fagoraro fez na Curitiba de caminhão. Que eu, mas o Gustavinho tava indo. Muitas das pessoas aí sabem. Aconteceu a fatalidade com a mãe do Gustavinho. A gente voltou no meio do caminho pra trás. Aí não teve que comer entregar esse presente lá em Mandirituba. Mas trouxeram esse presente pra cá, em Santa Juliana Pedrinópolis. E guardaram ele agora até na época do meu aniversário. Aí ele pediu pra mim vir cá na reunião e pediu pra mim trazer a carretinha pra tá levando um carro com o motor fundido. Mas na verdade era um presente de aniversário. Então eu vou mostrar pra vocês. Já deixa o seu like. Tamo junto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como você vai ver com as vidas agora? É, tá assim, cara é bom, cara é bom, cara é bom, cara é bom. Bom pessoal, começando aqui na empresa Host Press, agora o negócio. Recebemos hoje a visita do PADAC, que tá filmando. E do Henrique Botão. O que que acontece, pessoal? Nós corremos atrás de um carro ali, uns seis, sete meses atrás, pra homenagear o Henrique. Por quê? O Henrique é uma pessoa que faz parte da Host Press, que faz parte da história dessa empresa. É um cara que convive conosco, tá aí ajudando e abençoando muita gente, né Zé? Então a gente achou de forma, com esse carro, homenagear a pessoa dele. Ele tá fazendo aniversário agora domingo, dia... Quer derrubiá-lo. Dia 26. Dia 26. E de forma que a empresa Host Press homenagia ele com o carro. Não é nem pelo carro, porque o carro é de 70 minutos. Mas com a placa. GFM 000. Parabéns, Padrinho, pela pessoa que você... Obrigado, meu filho. Você está me confiado, né? Deus continua te abençoando, te dando graça. Que você possa levar juntamente com o poder de persuasão, com o poder de visualizações, né? Leva a palavra de Deus. Amém. Falando pra todo mundo, Jesus te ama, né Zé? Que nós somos uns pelos outros. Continua com essa unidade, com esse pensamento, com esse fundamento. O GFM foi fundado na minha época de motorista. E hoje ele é um dos maiores... Um dos maiores grupos de caminhonetes do Brasil. Tamo junto e misturado. Parabéns. Cberras. Muito obrigado, Padrinho. Um dos melhores presentes que eu ganhei na minha vida. E... E como ele falou assim, ó... Não é nem pelo carro. Pela placa do carro, que ele me deu, eu fico muito feliz. E a gente vai fazer um projetinho desse carro, Natinho. Vai arrasar o reciclo. E esse é nosso. Vai conceder. Estou entregando o PH? E a gente vai contar uns vídeos, pessoal. Que vai contar todas as histórias que ele pensou. O Felipe está aqui hoje. O Felipe não está presente, né? Ele faz parte dessa... Estudo, dessa cartilha. É, na verdade, ele começou o estudo, né? Você entrou de novo. Ele começou o estudo. E... O carro, você entrega a primeira vez lá em Madirituba, no evento de caminhão. Que teve lá, que o Augustado estava indo. Mas, infelizmente, como aconteceu a previsão, o Augustado teve voltado atrás do meio carro. E aí, já desprogramou o negócio. Daí, eles trouxeram o carro para cá. E... E mandou vir cá hoje e soltar. E a gente vai dar o carro agora para restaurar aí um carro do GFM 001. Ah, eu quero comer tão de sede, viu, padrinho? Para deixar um abraço e um salve aí para o Cabelo Batateiro. Cabelo Batateiro. Um abraço, Cabelo Batateiro. Cabelo Batateiro. Cabelo Batateiro. Cabelo Batateiro, nossa aí, nossa fruta. Isso aí. Cabelo Batateiro, o Cucatinha era verdurei igual eu, mas hoje ele está aposentado. Mas ele já voltou muito para cima, né, Cucatinha? É isso aí. O homem que é conhecido do Iecto Amarelo. É isso aí. Depois ele vai acabar de batalha. Embaixo, eu vou mostrar o carro para vocês. O padrão está aqui, ó, a chave, o vestido do carro, é mais esperado. E, ó, eles passaram lá na loja, pegou adesivo de GFM, o carro já vem adesivado, hein? Eu falo para o pessoal que tem, buscar o carro na posicionária, ele é adesivado, né, Cucatinha? É isso aí. E aí, ó, GFM 001, preenchido no meu nome. Aí sim. Aí, rapaziada, se liga, GFM 0001, esses dias, sem eu saber, galera, um rapaz me mandou uma foto, esse cara estava na oficina, e eu postei no meu Instagram, pensando que era um ômega, a galera foi consultar a placa. Eu até apaguei de tanta gente que começou a me mandar da placa consultada. Agora vocês se ligam. Faxinal, Paraná. GFM 001, ó. Olha que bonito. Pensa na bonequinha. Eu não sei a história desse carro ainda, o Felipe gravou todo o processo, a gente vai postar no próximo vídeo. O Felipe não está aqui hoje, teve que ir em uma reunião fora. E como é meu aniversário agora é domingo, hoje é sexta, o Cucatinha quis que eu viesse aqui para buscar um carro para ele. E tinha que ser hoje de todo jeito que ele queria me dar o carro de presente de aniversário antes do aniversário. Então está aí. E aí, Chiquinho. Você tem uma missão, restaurar aí nosso Vectazão. Vamos restaurar ele aí, deixar zero, rasgar o recibo, botar umas rodinhas nele, né? 18. Aí, para vocês verem. Carro completinho. Vida elétrica. É original. Toca a fita, galera. Eu não sei a história desse carro ainda. Ele vai falar tudo para vocês. O que foi o pensamento deles, comprar esse carro, para estar me dando. Onde que veio essa ideia. Mas só sei que estou muito feliz. Um dos melhores presentes que eu tive na minha vida. Se não for o melhor. Isso que eu não estou lembrado agora. Então não tem como eu estar falando. Mas o carinho que eles tiveram por mim de estar escolhendo um presente desse. E ele só me falou que não foi fácil. Mas eles correram atrás. O carro não era de vender. E eles ofertaram para o antigo dono aí. Até ele ceder o carro. Então, às vezes deve ter pagado um valor bem mais alto do que vale. Só para estar me presenteando aí com esse presente. E eu fico muito feliz. É, dizer isso que eu mereço, né? Então, quem sonhou para falar? Agora vamos jogar o carro em cima da carretinha, né? Isso aí. Tamo junto. Muito feliz, velho. Obrigado mesmo aí. Sucatinha, o Felipe. Aí já está entrando mais um para carregar. Cenourinha, baterraba, galera. E a cebola do lado de lá. Estou até sem palavras para falar para vocês. Vou nem dormir de noite. Então, nada mudou, né? Tem uns dias já que eu não dou. Vamos restaurar você, bebê. Olha as vidas elétricas. Carro-condicionado, hein? Tem isso aqui. Tem a, velho. Nossa senhora. Tamia com o Chevette. E o carro? Estava olhando aqui, galera. O carro é todo original. Não tem batida. Só está aqui a mais de pintura. Tem que pintar, ó. Aí, para vocês verem. Que chodol, hein? Todo originalzinho, aí para vocês verem. Nunca foi batida, ó. É, chiquinho. Prepara. Aí, para vocês verem. Selo, selo. Todo original, motor 2.0, Chevrolet, só o filé. Aí, ó. Nossa, estou feliz. Esse aqui vai ser meu o resto da vida. Ele entrou tarde e nunca mais vai sair. Então, o PH sabia? O PH sabia. Olha, teve um dia que ele foi num Fervéi comprar umas peças com o carro lá que ele deu uma esbarradinha. Ele me mandou foto desse Vectra. Desse, não. De um Vectra. E eu falei, o que foi que você está me mandando foto de um Vectra, senhor? Deixa eu ser doido. E ele falou, não, parece demais com o ômega, não parece? E esse aqui está em muito tempo que ele está assim para mim. Padrinho, você sabe que o GFM 001 só existe um, né? Só existe um no Brasil. É, tem muitos dias. Agora eu fui entender o que é. Tá aí, vamos dar na chave no bichão? Primeira partida de muitas. Aí, aí. Cadê a chave antes que eu botei a chave dele? Toca a fita, meu. Vai aí para você ver. Ô, cadê? Você vai dar com a fita já? Tchananã, tchananã. Parece não, olha aí, torcendo. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. He, he, he. Eu e você. Você e ele. Olha. Funcionamento, senhor. Olha para vocês verem. Ih, funciona bonitinho, hein, senhor. Olha. O motor está pôcando, olha. Será? É, não sai mal. Gostei. Já vem com a luz do ar, lá, ligado? Olha lá a luz do ar, lá, galera, ó. Ô. Então, ô. O pessoal está acompanhando aí. Está vendo que eu estou vivendo. Eu estou vivendo de posto de combustível, hein. Dodge Ram. Foi atração nos vídeos de trás aí que eu fui nela lá. Quanto que eu tinha gastado e tal. Então, todo mundo perguntando. Cheguei, comprei essa aveira branca. O cara me entregou na reserva. Tive que lá encher. Agora esse aqui vem com a luz do ar, lá, desligado também. He, he, he. E aí, cara? Que trezinha, hein. Que tototinha. Vamos restaurar do zero esse aqui, hein, galera. Quero tudo novo. Vou comprar os... Vou colocar os bancos no ovo. Mas eu quero o mesmo modelo original. Hã? Dei com a lanterra reserva, hein. Foi aqui que ele falou ali que o... Que o cara quebrou. Às vezes foi colocar na cegonha e o cara quebrou. É isso aí, então. E agora vai se jogar ali atrás. E é carro de família. Olha o pé de menino para o cara. Não, é. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Isso aqui deve ser de escola. Deve ser professor. Não tem condição, não. Olha os cartinhas. É novo. O carro parece que tem retoque, não, hein. Todo original? Todo original. Todo original. Aí sim. O PH compra a caminhoneta nova e bate a nota semana? Nada aconteceu. Nada aconteceu. Escatinha, você quer falar um pouco da história desse carro ou você vai deixar para o próximo vídeo? O Felipe montar tudinho e mandar para nós? Ou quer falar alguma coisa? Vamos deixar para o Felipe. O Felipão vai falar? É, que é o mentor de toda essa... Ele aumentou? Ele vai contar a história desse carro. Isso. Então fechou então, pessoal. Então tá aí. Vai me encarretar o carro e depois eu finalizo o vídeo para vocês. Bora embarcar a máquina. Isso é igual o Chevrolet, padrinho. Puxa para cima assim e vai para frente. Isso. Vai, padre. É. Levar ele lá para o Chiquinho. Vocês vão ver. Olha aí, rapaziada. Carregado. Esse vem o projeto dele aí mais uma vez. E a GM001. Em cima da nossa carreta. Galera, deixa o seu comentário. Esse aqui tem que comentar em peso, hein? Todo mundo que assistir já comenta aí o que você achou desse presente aí. Nossa amiga do Sucatinha, mas o Felipe me deu aí da Hortipresa. Empresa que eu era sócio aqui. Faz uns seis meses aí que eu vendi a minha parte. Falou, galera? Tamo junto então. É isso aí, tá vendo? Você faz o bem, você recebe o bem. Eu desci de coração, né? Para o Sucatinha. Me conhece, deu de pequeno. Quando eu era criança, ele já era motores de caminhão. Era verdureiro louco. Hoje ele é só Jesus. Deixa o seu like, o seu comentário. Para você que não é inscrito no canal, se inscreve. Tem mais novidade ainda sem ser essa, hein? Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.